Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 27 de junho de 2022 Hoje eu vou fazer esse vídeo aqui Pra comemorar meus mil inscritos Eu consegui ontem, ontem dia 26 Então eu consegui esse mil inscritos menos de 30 dias Com 27 dias de postando vídeos aí Eu consegui esse mil inscritos Então hoje eu quero agradecer a vocês aí Que se inscreveram no meu canal Que se não fossem vocês eu não tinha conseguido atingir mil inscritos E pedir você também que não é inscrito Que se inscreva no meu canal aí Que a gente possa continuar a postar vídeo aí Pra vocês ficarem vendo aí meu dia a dia aqui E mexer com as minhas tranqueiradas velhas aqui Então eu tô aqui na minha obra aqui Vim trazer os material que tava faltando aqui Os pedreiros hoje vai encher uma lajinha de um banheiro aqui Inclusive já até colocaram a lajinha em cima ali Tô montando as escoras lá Daqui a pouco eu vou encher ela Mas o assunto de hoje é outro Eu tenho mais vídeo pra postar aí Do Fordão lá Que eu tô reformando ele Já comecei a reforma Aí depois eu vou colocar o primeiro vídeo Começando a reformar ele E nem deu tempo de eu colocar esse vídeo Porque tinha bastante vídeo pronto né Então ele já tá meio atrasado Mas tamo lá Tamo mexendo no bicho lá Mas o vídeo de hoje é pra É pra comemorar E agradecer a vocês Por ter conseguido mil inscritos Menos de um mês É difícil né Eu sei que é difícil Mas graças a Deus Comecei a postar uns vídeos E vocês gostaram Então deu certo O meu canal é aberto desde 2020 Mas eu tinha postado um, dois vídeos só lá De quando eu viajei E tava parado né Acho que tinha quatro inscritos só um mês atrás Aí eu Do dia que eu matei o porco pra cá Eu comecei a postar mais vídeo Aí Eu acho que tava Um mês atrás Que tava com dez inscritos E hoje Tá com mais de mil Então Muito obrigado a todos vocês aí Por ter se inscrevido no meu canal Um bom dia a todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser